Boa tarde! Ontem não fiz vídeo porque estava chegando de viagem e fui fazer os testes de transmissão para o programa com o Tácito. E tudo certo, está tudo show de bola, vocês vão adorar. Então o vídeo acabou ficando para hoje. E o que eu vou fazer hoje é demonstrar como utilizar o corante cerâmico. Porque nos vídeos anteriores eu falei sobre o que é óxido, a parte teórica, depois falei sobre o que é corante pigmento, a parte teórica. Aí fiz a demonstração do óxido, como aplicar e ficou faltando como aplicar o corante, que é o que eu vou fazer hoje. Eu vou mostrar para vocês as peças que eu fiz com corante para vocês entenderem um pouquinho o resultado visual que dá, né? Então essas foram minhas primeiras tentativas na aquarela, minhas primeiras investidas, vamos dizer assim. E eu experimentei vários materiais, dentre eles eu experimentei o corante direto. Então aqui dá para ver que quando a gente dá a pincelada com corante, ela fica uma pincelada bem marcada e ela não fica uma cobertura uniforme. As cores azul e verde são cores muito felizes para você fazer a aplicação, porque o que você está vendo no corante é exatamente o que você vai ter como resultado. Mas ó, tá vendo? Dá para perceber bem a marcada da pincelada. Aí tem as cores quentes. Aqui está bem ralinho, bem diluído e aqui um pouquinho mais carregado. As cores quentes, aí vocês tomem bastante cuidado, porque o vermelho, por exemplo, é uma cor bem ingrata. Esse aqui, olha, é um vermelho. E o que que acontece? Conforme a temperatura que você queima ou o corante que você usa, ele fica marrom. Então, o vermelho difícil a gente conseguir que fica vermelho, vermelho. A não ser que você queima em temperatura bem baixa. Você vê, olha, que o laranja, ele fica bem... Vocês vão ver, eu vou mostrar o pó para vocês, tá? Aí tem... Todas essas aplicações foram feitas com pincel. Eu vou mostrar aqui como que aplica. Aqui nesse vaso dá para ver bem... Olha, fica bem cara de giz de cera, né? Aquele de criança, assim, de pré-escola. Esse aqui, por exemplo, é vermelho, não é marrom. Esse vaso, ele foi queimado em 1260. E ele tá feito na porcelana. Então, quando a gente aplica o corante na porcelana, como ela é bem branquinha, as cores ficam muito vívidas, muito realçadas. Se você aplica na argila branca, que ela é mais begezinha, você percebe que ela fica um tom mais terroso. Acho que dá para comparar aqui, ó. Né? Aí ela fica um tom mais terroso, olha. Tá vendo? Aqui, assim, ela tá bem aguadinha, como tá aqui. Né? Agora, se você aplica numa argila escura, aí a cor fica com... A matização dela fica bem embaixo. Eu vou mostrar para vocês. Então, tá aqui, olha. Pra vocês terem um termo de comparação. Aqui é o azul. É esse mesmo azul, que é o tom que eu tenho. Esse na argila escura, que é uma argila granito. Ela é mais escura. E o mesmo tom de azul na argila branca, que queima bege. Então, você vê a mesma... O mesmo ingrediente, vamos dizer assim. Aplicado da mesma maneira, mas a matização dele muda em função da base onde ele é aplicado. Uma outra coisa que influencia bastante é a queima. Se você tem uma queima mais baixa, a cor do corante fica mais vívida. Aqui, por exemplo, eu tenho uma queima de 1.220. E aqui, eu tenho uma queima de 1.280. Então, a cor da argila, ela vai ficando diferente por conta da temperatura. Isso influencia diretamente na cor do corante, né? E, bom, como vocês podem ver, a aplicação realmente, por mais que você tenha cuidado ao aplicar, quando a gente usa o óxido, o corante direto, ele fica com essas marcas mesmo, como se fosse um giz de cera. Então, o seu movimento é muito importante, porque ele fica marcado. E qualquer marquinha da cerâmica... Eu fiz essa peça no torno, né? Então, dá pra ver um pouquinho a marca dos meus dedos aqui, assim, olha. Ó. Ele marca, tá? E dá pra ver pela lateral que ela não tá, assim, super, não é? Aquelas marcas bem fortes que, às vezes, a gente faz no torno. É muito suave e ele fica bem marcado mesmo. Eu, particularmente, gosto muito desse efeito. Mas, pode ter gente que não gosta. Então, o importante é você saber como ele fica. Nos riscos também, nas linhas, dá pra ver bem a pincelada vertical que eu dei. Uma outra forma de utilização do corante é nas peças de baixo ou alto relevo. Então, aqui, por exemplo, é um prato que, na hora que eu fui abrir o prato, eu usei a impressão de uma renda, de um barrado, né? Ela ficou no baixo relevo. Daí, eu passei o corante verde. Esperei secar. E, depois, passei um esmalte que a gente... É um esmalte comercial esse. É um PC40. É um... Que eles... Que a empresa chama de Celadon. Então, ele é meio translúcido, assim, mas ele tem um tom esverdeado. E aí, você vê que onde o corante ficou depositado, ele fica mais forte e a cor fica mais... Ela realça o efeito do relevo, né? Essa outra peça aqui, eu fiz aquela técnica de tobigama. É uma técnica japonesa de deixar marca, assim, né? Uma marca que eu gosto muito. O que que eu fiz? Eu coloquei... Acho que dá pra ver. Eu coloquei o corante azul claro aqui. Deixei elas... Ele secar. Dei uma limpada na peça. E, depois, eu passei um esmalte em cima. Aí, eu gostaria que vocês percebessem essa outra questão. Aqui, tem bastante marca de baixo relevo. São marquinhas bem pequenininhas, como essas aqui. Só que são várias marquinhas. Então, acumulou mais corante aqui. O esmalte que eu usei aqui, pra pintar depois essa peça, foi um esmalte que eu mesma faço. E a base dele é a frita 096. Então, essa frita, ela é reativa. Ela causa umas reações também. E ela é uma frita que a gente chama de mole. Ela mexe bastante com o esmalte. E faz o esmalte, assim, andar pela peça. Então, você pode ver que, em alguns lugares, eu até perdi um pouco do relevo. Ó, tá vendo os relevinhos aqui? Tem as marquinhas. Mas eu perdi um pouco, assim. Ela faz escorrer o esmalte. Então, cria um efeito. Se você não quer que aconteça esse efeito, que o corante se mexa, que ele ande pela peça, aí você teria que usar um esmalte mais duro. Então, por exemplo, essa peça, o PC que eu usei, é um esmalte que não dá esse efeito. Ele fica... Então, o corante ficou bem paradinho no lugar, olha. Ele não se mexeu, ele não deu efeito daquele outro. Nem essa nuvem esbranquiçada que deu aqui, olha. Tem lugares que fica mais escuro, mais branco. Então, nessa peça aqui, por exemplo, essa daqui, você pode ver que eu tenho até as linhas que eu fiz com um pincel mais fininho. Isso daqui é corante também, essas linhas. Eu usei aqui em cima um esmalte acetinado, tanto que dá para ver pelo reflexo que ele tem um leve, assim, brilho um pouquinho. Esse esmalte acetinado, ele é bem duro, ele não mexe nada, então não faz escorrer nada. Ele não escorre. É a mesma coisa que eu usei aqui. Você percebe que não teve escorrimento do corante nem do esmalte. Então, isso também é uma coisa que vocês têm que ficar bem atentos para o tipo de esmalte que você vai usar em cima ou junto com o corante. Bom, agora chega de falar e vamos trabalhar, né? Bom, antes que me perguntem, a gente sempre quer saber a temperatura de queima, né? Porque isso, assim, condição super importante para poder trabalhar. Então, eu vou mostrar para vocês algumas situações que vocês podem enfrentar na hora de comprar o corante cerâmico. Alguns fornecedores, por exemplo, esses dois aqui são da Arte Brasil. Eles, na embalagem, no rótulo, além de ter a temperatura de queima, ele tem também a indicação. No caso, esses dois, está escrito aqui, é para porcelana e vidro. Então, eu sei que eles são corantes que vão queimar em uma temperatura mais baixa. Mas eles também especificam se é corante cerâmico, se é de 1000 graus, se é de 1240, 1300, geralmente tem. Esse aqui da Triarte, olha, ele não está especificado no rótulo. Mas quando a gente entra no site para comprar ou se você liga para pedir informação, eles te dão toda a informação e a ficha técnica dos corantes. Os corantes deles são muito bons para cerâmica. Quando eu trabalhava bastante com cirigrafia em cerâmica, eu usava bastante o corante deles, assim, para fazer as quatro cores. O vermelho deles é muito bom, que eu comentei que tem vermelho que não vai para frente. Esse vermelho da Arte Brasil também é bom em temperatura mais baixa, porque o meu corante, esse que eu comprei, é para temperatura mais baixa. Mas eles têm de alta também. Pode acontecer também de você ganhar um corante ou pegar um corante que, às vezes, não tem indicação. Esse, por exemplo, eu ganhei de uma aluna que foi para o Peru, México, não lembro direito. Daí ela me trouxe, falaram para ela que era corante cerâmica, ela trouxe. Eu não sabia, daí eu queimei para fazer o teste. Eu queimei em 1280 graus e ele dá uma cor maravilhosa, ó. Aqui o teste, assim, é sem esmalte e com esmalte, tá? Então, ele está brilhante por causa do durex que eu colo junto aqui na embalagem para saber. Mas é sem esmalte junto e com esmalte, tá bom? Então, como que eu trabalho com o corante? Vocês viram no vídeo teórico lá, explicando o que é corante pigmento, que ele, na verdade, é um agente colorante. O corante sozinho, ele não fixa na peça. Ele não fica grudado. Você pode passar, ele seca, vira um pozinho. A hora que você põe a mão na peça, ele sai na sua mão. E quando você queima, pode até ser que uma parte dele fique impregnada na peça, como uma borra de café fica impregnada numa roupa branca. Mas se você esfregar e passar a mão, ele sai. Porque o corante sozinho não tem fundente, não tem nada que faça ele ficar grudado na peça depois que foi queimado. Esse teste que eu fiz aqui, por exemplo, é que ele está com o durex em cima e eu não fico manuseando. Mas se eu ficasse manuseando ele ou se eu tirar o durex daqui, um monte de corante vai sair no durex. Eu queria só ver como ele era puro e como ele era com esmalte, tá? Como que eu trabalho com o corante? Quando a gente compra, vem assim, um pozinho. Aí eu compro essas embalagens de... Eu acho bonitinha e é prático para guardar tudo em pézinho assim. E aí fica esse pozinho. Eu uso da seguinte maneira. Eu comprei numa loja de 1,99 essas embalagens que eu achei bem práticas assim. Então, eu coloco um pouquinho do corante numa dessas embalagens. E trabalho com ele aqui. Então... E a quantidade, vocês vão ver, um pouquinho de corante rende pra caramba. Não é muito não que a gente usa. Ah, tem empresas também que tem corantes bons. A Ferrenamel. É... Não estão mais fabricando, mas ainda tem alguns fornecedores que têm material deles. A Colorobia. Vendem corantes bons. Mas todas essas lojas de suprimento para cerâmica revendem os corantes deles. Então, é super fácil de vocês encontrarem. Então, tá aqui. O que acontece? O que eu for misturar, eu ponho aqui nesse potinho. Depois que eu termino de usar, eu fecho o potinho. Ele seca. Ó, tá tudo seco. Mas não tem problema. É só reidratar. Ó, o laranja tá sequinho. Né? Ele tá em pó. Mas não tem problema. É só reidratar ele. Dar uma amolecidinha. Tá? E utilizar novamente. Se eu colocar somente água... E misturar. Então, recapitulando. Tá só o pó decorante e a água. E eu misturar isso aqui... Eu já tenho uma base, uma água suja, que eu posso aplicar na peça de cerâmica. Não. E aí... Então, vocês viram que aqui, olha... Ele ficou bem ralinho, ralo até demais. Muito simples de resolver, é só misturar com o próprio pincel que ele vai dissolvendo. As marcas do pincel aqui, elas vão ficar. E vai aparecer exatamente assim na versão final da peça. Agora, repare uma coisa, ela secou rapidamente porque a água é absorvida, isso aqui é um biscoito, tá? Se eu passar a mão, olha, olha como ele já vai mudando o visual. Ó, e ele sai, ele sai inteirinho, porque realmente ele não fica grudado na peça, ó. Ele desaparece por completo. O que fica na peça, só essa sujeira aqui, olha, como se ele estivesse impregnando, mas ele sai bem, ó. Então, isso pode ser um efeito que você queira utilizar na sua peça, ou pode ser que você sem querer coloque a mão e aí acaba destruindo a sua pintura. Então, isso que eu fiz no círculo, aqui no biscoito, tá difícil. Então, isso que eu fiz no círculo, no biscoito, de passar o dedo, é exatamente esse efeito que eu fiz aqui na cabeça, olha. Aqui dá pra ver bem nitidamente que eu passei o pincel. E aqui eu passei o dedo sobre o pincel pra fazer exatamente como eu mostrei pra vocês nessa peça do biscoito. Entretanto, se você fizer isso e queimar, o corante não vai ficar fixo na sua peça de cerâmica, porque como eu disse e repito, ele não tem fundente, então ele não vai ficar grudado. Então, necessariamente, você precisa utilizar um esmalte transparente ou translúcido, transparente em color ou transparente e translúcido com uma leve cor, como naquele prato esverdeado, pra que você possa fixar o corante na peça de cerâmica. Isso é necessário. E aí, você pode utilizar dois caminhos. A primeira forma de incorporar esmalte ao corante é você usando aqui, nesse momento, antes de aplicar. Então, eu vou pegar esse corante que tava aqui, ele já virou pó de novo, e eu vou acrescentar um esmalte em pó. Eu acrescento mais ou menos a quantidade de um pra um. Então, calcula que deve ter uma colherzinha, olha, eu vou colocar uma colherzinha de pó. E aí, eu misturo os dois, ainda não, ainda em pó, tá? E aí, você mistura bem. O ideal, na verdade, é até você macerar isso pra ficar bem incorporado um no outro. Se você não tem esmalte em pó, você pode usar um esmalte comprado, um esmalte que já tá misturado com o veículo. No caso aqui, olha, eu tenho um esmalte meu, que é um esmalte acetinado, que é esse que eu usei no vaso branco, tá? Então, eu vou colocar aqui na mistura que eu já fiz, que já tá úmida. Eu misturo aqui. E o ideal também é macerar bem. Se você não tem o seu próprio esmalte, se você não tem esmalte em pó, não tem problema nenhum. Pega o esmalte transparente que você tem. E aí, você mistura bem. O que acontece é o seguinte, você vai tomar bastante cuidado, que se você não macerar, o que é macerar? É triturar bem, assim, passando no fariz? Pode acontecer. Da hora que você aplicar o corante, fica cheio de pontinho mais escuro. Então, vamos dizer, um azul, fica o fundo azul mais claro e uns pontinhos escuros. Eu não me incomodo com esse tipo de acontecimento. Eu acho até que fica um efeito legal. Mas, se não é o que você quer, então, toma cuidado de triturar bem. Dá aquele capricho. Depois que você preparou todas as cores que você vai usar, macerou, hidratou, se você quiser, mistura o esmalte. Aí, sim, a gente vai começar a pintar. Bom, para pintar, super simples, porque é igual aquelas atividades que a gente fazia na pré-escola. Exatamente a cor que você colocar no papel é a cor que você vai ter na peça de cerâmica. Diferentemente dos esmaltes cerâmicos que a gente está acostumado, não é verdade? Lembrem-se que essa foi a primeira maneira que eu falei de incorporar o esmalte no corante para você poder ter garantia de que esse corante vai ficar fixo na peça. A segunda maneira eu vou mostrar para vocês depois que eu terminar de pintar a minha peça inteira. Então, agora é só dar asas à imaginação. Tchau, tchau. Então, muito bem. Quando você já estiver satisfeito com o desenho, aqui, ó, tá? Estou no momento bolas, mas, na verdade, eu fiz de propósito esse formato para vocês verem que eu posso tanto fazer a pintura chapada nessas circunferências que estão cheias, quanto com um pincel bem fininho eu posso fazer linhas bem marcadas, como vocês viram eu fazendo. Linhas em todas as direções, posso fazer gotinhas aqui e posso fazer também, olha, acho que deu para vocês repararem, as pintinhas, as bolinhas que eu fiz com a parte de trás do pincel, né? Eu respinguei aqui um pouco de... Aproveitei que, por um acaso, pingou a hora que eu estava fazendo isso aqui, aí eu aproveitei e respinguei mais. Então, assim, dá para a gente brincar bem. Sujou um pedacinho aqui, aí com uma esponja limpa e úmida, você só vem e dá uma limpadinha, espera secar, porque só depois de seco é que você vai ter certeza se está realmente limpo ou não, porque, às vezes, como eu expliquei, ele deixa encardido a base da peça. Muito bem, o que acontece? Você tem que deixar isso aqui secar muito bem para depois passar um esmalte em cima, que aí seria a segunda maneira de conseguir incorporar o esmalte. Essas peças aqui são um exemplo de incorporar o esmalte, como vocês já viram, misturando no corante, apliquei e não fiz mais nada. Aqui não passei esmalte em cima, é só o corante misturado já com esmalte, como vocês viram eu fazer. A mesma coisa aqui, no azul e no verde, tá certo? Então, como vocês viram eu fazer. Já no vaso, eu fiz diferente. Eu apliquei o corante só misturado com água, pintei toda a peça, deixei secar bem e depois eu passei o esmalte, como eu vou passar aqui para mostrar para vocês. Passei exatamente esse mesmo esmalte, que é um esmalte acetinado que eu tenho. Vou dar uma mexida aqui, olha, dá para ver que ele tem um leve brilho, bem suavezinho, mas ele tem. Então, para você passar o esmalte, o cuidado que você vai ter é o seguinte. Você vai passar o pincel bem carregado com esmalte e o pincel tem que estar, eu vou tirar só para mostrar, sempre paralelo à peça. Você não pode fazer isso aqui, porque o problema é empurrar e isso é chato. Então, você vai passar a mão bem delicada, bem leve, para você conseguir esparramar o esmalte por cima, sem arrastar a cor do corante. Isso é um pouquinho chatinho de fazer. Se por um acaso você tiver compressor, é melhor, porque aí você borrifa o compressor, espera, seca bem, dá a segunda camada. Dá banho, assim, jogar não é legal, porque aí ele realmente escorre, aí mancha tudo. Como a maioria não tem compressor, então eu vou mostrar como é que faz aplicando com o pincel. Então, você vai passar o pincel, então eu vou mostrar como é que faz aplicando com o pincel. Bom, eu subi para pegar uma blusa, porque está morrendo de frio, que já está escurecendo. Então, eu terminei de esmaltar. Tem alguém que está muito carente, sabe? Depois que eu viajei. Então, eu terminei de esmaltar, eu vou queimar. Lembrando que eu vou queimar, respeitando a temperatura desse esmalte transparente que eu usei, combinado com a argila dessa peça, combinado com o tipo de corante cerâmico que eu usei. Porque você pode comprar corantes que o pessoal usa em porcelana e vidro. É um corante para uma temperatura mais baixa. Se você subir a temperatura dele, ele pode dar alguns problemas. Um deles é desaparecer a cor. E aí eu vou queimar. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês. E quando a peça estiver pronta, eu vou postar. Tchau. Bom friozinho aí. Tchau. Tchau.